Boa noite. No mês de combate à violência contra as mulheres, o agosto lilás, esta edição começa com um caso brutal que vem da cidade de Caratinga. Uma mulher foi espancada, amarrada e incendiada. A vítima foi socorrida com vida pelos militares do Corpo de Bombeiros. Essa tentativa de homicídio aconteceu no bairro Esplanada no início da tarde de hoje. O repórter Miguel Brás, ao vivo, conversa com a gente sobre esse caso. Boa noite para você, Miguel. Ei, Saulo, boa noite para você e para todos que acompanham o AMG Record. Olha só, este caso aconteceu na localidade conhecida como Morro do Lagartixa, como você mencionou, no bairro Esplanada. De acordo com os militares do Corpo de Bombeiros, a corporação havia sido acionada para uma ocorrência de incêndio. Mas quando chegou ao local, encontraram a mulher com fios elétricos e sacolas amarrados no pescoço e a mulher ainda estava em chamas. Rapidamente, a mulher foi socorrida e encaminhada ao hospital Nossa Senhora Auxiliadora, também em Caratinga, com queimaduras de primeiro, segundo e terceiro graus. A corporação ainda disse que ela apresentava sinais, que ela apresentava cortes pelo corpo. E quem traz mais detalhes sobre este caso é Joniel Dispereira Oliveira, sargento do Corpo de Bombeiros. Vamos acompanhar. Essa vítima se encontrava com alguns cortes de algum objeto de corte, aparentemente machado ou foice, alguma coisa nesse sentido. Estava com um grande trauma na face, no crânio, na parte traseira ali, sangrando muito. Mas com o atendimento prestado pelo Corpo de Bombeiros, a gente, se Deus quiser, vai dar tudo certo, essa vítima vai se salvar. Pois é, Saulo, a polícia militar e a perícia foram acionados para o local. No caso, a polícia já começou as diligências, as buscas para apurar o que motivou este crime na cidade de Caratinga. E outra questão também, até o início desta edição, não havia informações sobre o estado clínico da vítima. Eu volto com você.